3, 2, ixi, 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 por que que eu tô fazendo o eco? Ai, até uma coisa errada no microfone, calma, 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 o que eu faço? Alô? É muito legal falar comigo, enfim, chega, vamos lá. Opa, tudo bem com vocês? Eu não sei se você ficou de óculos ou com óculos, o que você acha melhor? Eu não sei se dá aflição ficar olhando pra esse meu olho ou se reflete muito a luz do seu brilho com óculos e não dá pra você ver nada, então acho que é melhor ficar sem, né? Porque você já sabe do seu brilho, eu não preciso relembrar todos os dias assim, então hoje estamos aqui pra o quê? Fazer minha coisa preferida no mundo, finalmente uma coisa muito boa no canal, chega de relatos estranhos e coisas bizarras acontecendo, eu quero provar doces, doces, que é uma das coisas que eu sempre faço aqui no canal, só que eu parei de fazer porque os doces acabaram no mundo inteiro, eu já provei todos os doces que existem, mas esses dias eu fui na loja de doces comprar um chocolate e falei, nossa, eu nunca vi esse, 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 aí eu comprei, está dentro aqui, nessa sacola, porque doce é minha paixão, doce é minha paixão número um, doce às vezes eu só penso em doce, não tenho tempo inteiro pensando em doce, então hoje aqui a gente vai provar gummies, gummies estranhas, que eu nunca vi no mercado inteiro, a gente gosta de gummies, né? Aquelas minhocas, aquelas borboletas, não, borboleta não tem, tem um ursinho, tem várias coisas que a gente prova todos os dias, mas tem algumas que eu nunca provei e eu quero saber qual que é a sensação. Temos aqui várias opções, inclusive uma delas eu já abri, não vou negar pra vocês, que é essa aqui, porque um dia eu estava meio atacada das ideias, eu falei, não, eu preciso pelo menos comer um, inclusive acabei de ver que foi 7 dólares esse doce aqui, eu fiquei bem chateada, porque esse doce é ruim, eu só quero provar pra vocês que ele é ruim, ele na verdade eu pensei que ele ia ser uma coisinha bonitinha, porque a embalagem é muito aconchegante, dá vontade de literalmente comer a embalagem, e tem uma frutinha aqui que está meio cristalizada, eu pensei, nossa, vai ser um doce super bom, tudo mais, só que aí veio isso aqui, ó. Qual a diferença entre isso aqui, essa imagem e isso aqui? Eu tenho vontade de chorar, literalmente queria falar pra você que eu estou muito chateada. Eu acho que ela é meio que fitness, ela não vem cristalizada, não vem rosinha bonitinha, ela vem essa cor meio vomitada, mas enfim. Ela é meio ácida, só que não é aquele ácido da minhoca, é um ácido ruim, é muito ruim. Eu literalmente parece que eu estou comendo um remédio aqui, não tem como uma pessoa gastar 35 reais isso aqui, amando cada mordida, eu me recuso a acreditar que existem pessoas tão amargas assim. Não compro nunca essa bala, não importa o quanto você precisa de um doce, tem o que eu estou fazendo, nunca mais vou comer, foi com Deus isso aqui. Por mais que eu ache que gummy às vezes tem uns gostos parecidos, esses aqui eu acredito que são diferentes, porque eles têm formatos diferentes, propostas diferentes. E o primeiro que eu vou provar aqui é esse aqui, que é muito bonitão, olha só. É um arco-íris, não, é um arco-íris, é um arco-íris de uma nuvem à outra. Eu achei muito conceitual, eu achei que, na verdade eu não quero comer ele, porque ele é muito bonito, eu não quero partir esse arco-íris no meio. Na verdade eu quero aumentar ele, pra ele ficar um arco-íris, mas não funcionou muito. Mas enfim, ele é fofo, ele é bonito e eu realmente, eu estou com dó de comer, porque realmente não... Enfim. Esse aqui é um doce, tem um cabelo em algum lugar que eu estou sentindo, está grudado. Ele é confortável, só isso que eu tenho pra dizer. Todas essas cores aqui, que aparecem, elas têm sabores diferentes, eu consigo sentir. O azul, o rosa, o vermelho e o vermelho. Só que parece uma pata de cachorro. É, bem legal essa aqui. Agora vamos pegar essa aqui, que é o quê? Como vocês podem ver... Vocês podem ver ou não? Vocês podem ver. Eu nunca consigo enxergar, mas realmente eu nunca consigo enxergar. Mas é que minha mão, ela é muito branca, tipo, não dá muito contraste. Ai, eu quero uma coisa mais contrastosa. Como faço? Enfim, vai ser a minha mão mesmo, é a única coisa que eu tenho aqui. Na verdade é um sorvete, é um sorvete só de um lado, do outro esqueceram, ficaram preguiças de fazer. Mas é, é um sorvete bonito. Aqui essa parte da casquinha eu sinto que é mais dura, eu não sei se é porque tá estragada. E essa parte do creme, sorvete, que é um sorvete de morango, né? Eu sinto que ela é um pouco mais mole, então eu sinto que só é aqui a Gummy. Essa aqui, ela ainda é flexível, mas eu sinto uma textura mais dura. Eu acho que eles quiseram copiar. Vamos ver se eles falharam ou não. Vou começar o sorvete pelo quê? Parece exatamente um pouco muito estragado, essa parte aqui do começo. Tem uns cabelos, eu tô vendo cabelo em todo lugar, pelo amor de Deus. É uns mini pelinhos, sabe? Eu não sei onde isso vai parar. Eu tô tão noiada com coisas que a gente não vê direito. Que a gente pode afetar a nossa vida pra sempre. Enfim. Ok. Onde que isso é morango? É, não, tem o morango. Tem o morango? Não, muito. Não senti o gosto de morango. Senti o gosto de açúcar. Agora, a casquinha. A casquinha sempre é a minha parte preferida do sorvete. Eu não ligo muito pro sorvete. Realmente, ela é mais dura. Ela tem o gosto do morango, que não é do morango. É um açúcar comestível. Não tem outra palavra. Não tem muito sabor diferente. Não valeu muito a pena. Botou uma expectativa pra nada. Não gostei. Temos aqui agora uma refeição completa de fast food. Que é nada mais do que o hambúrguer, a Coca-Cola e a batata frita. Olha isso. Que coisas mais bonitas. Meu Deus. Se eu fosse na época que eu brincasse de Barbie, isso ia ser muito mais útil do que apenas comer. Eu, literalmente, ia fazer isso ser a comidinhas das Barbies. Então, vamos começar pela batata frita, porque eu sempre começo pela batata frita quando eu tô comendo fast food. E eu acho que é McDonald's, tá? Eles colocaram aqui, ó, escrito fries, mas eu acho que isso, na verdade, é só pra não ser processado. Mas é McDonald's. Eles se inspiraram nas cores. Eu não sou idiota. Então, vamos começar pelas fritas, batatas. É um sabor mais refrescante. Não é tão doce quanto o outro. Agora, papelão. Papelão até que é bom. Não se prendeu. Nota 3. Não. Nossa, não. Também, né? Eu acho que nota 5. Nota 5. Ok. Dá pra comer. Mas eu compraria de novo? Não. Definitivamente não. Aqui, como vocês podem ver, a carne tá bem vermelha. Não foi muito assada por muito tempo. O que eu gosto. Não, o que eu não gosto, tá? Porque isso é carne mal passada. Eu odeio carne mal passada. Você pode ver que ela até sangrou aqui, ó. Já pro pão do hambúrguer. Não gosto assim. Gosto como a carne tá cremada. Não gosto. Ó. Ó, como ficou até molhado o pão aqui embaixo. Não gostei. Já podemos ver que é feito do mesmo material que a batata. O que não faz muito sentido pra mim. Eu gosto de sabores diferentes. É muito ridículo como é um hambúrguer mini. Assim. Doce. Não tem nenhuma diferença pra batata. Tô meio decepcionada. É a primeira vez que eu não vou terminar um hambúrguer porque minha vida não mudou nada. Me desculpa. E aqui a Coca-Cola. A Coca-Cola não pode decepcionar. Na minha percepção, eu sei que tem Coca-Colas por aí. Que tá escrito só cola. Porque eles não querem ser processados pela marca Coca-Cola, né? Porque eles não querem ser pra apropriar de nenhuma marca. E eles tem até o canudinho. Aqui, vocês estão vendo que bonitinho? Um micropintinho. Eu achei muito fofinho. Mas não dá pra beber, né? Então, vamos comer. Eu espero que tenham gosto de Coca-Cola. Porque eu gosto de gosto de Coca-Cola. Não gosto da Coca-Cola Coca-Cola. Não gosto do refrigerante. Mas eu gosto do sabor de... Enfim, não tô conseguindo explicar. O sabor da coisas feitas com Coca-Cola. Tipo doce, bala. Bala, bala de Coca-Cola. Eu não gosto. Já tô começando a me dar refluxo. Porque eu sou uma senhora velha. E realmente, comer muitos doces. Porque eu comi três no total. Já é suficiente pra mim. Meu estômago é comprometido. Porque eu realmente tô passando por um tratamento que... Enfim, não cabe make nesse vídeo. Eu não sei porque... Eu falei que eu não ia falar desse assunto. Mas meu estômago já tá um pouco comprometido. Muitos remédios. Mas enfim, vamos lá. Realmente. Tem gosto de cola. Tem a Coca. Hum, eu gostei. Eu achei bom. Achei fiel ao sabor de Coca-Cola. Não é aquela Coca-Cola com gás. É aquela sem gás. Sabe? Tipo, você deixa meio entreaberta. Perde um pouquinho do sabor. Perde um pouquinho da graça. Não é... É assim... 75% fiel ao sabor. Gostei. Valeu a pena. Isso pelo menos valeu a pena. Dois pedaços de pizza. Unidos. Porque eu nunca como só um. Então eu peguei dois. E aqui podemos ver ingredientes como... Pimenta. E uma azeitona. Gigante. Eu não sei o que é isso aqui. Esse negócio verde estranho. Talvez seja um pepino. Não sei quem come pizza com pepino. Mas enfim. Eu não gosto de pepino e nem de pimenta. Eu gosto do queijo e da massa. Eu certamente tiraria os dois. Vamos ver o que é realmente. Se tem um sabor um pouco mais aglomendado. Ou o gosto da morte. Que é o pepino. A pimenta. Tem gosto de pepino. Estranhamente. Acho que inverteram uns sabores. O Zé pessoal tava meio tomativado. Sabe? Quando foi trabalhar. Meio que inverteu. Colocou um no outro. Outro no um. E o pepino. O pepino tem gosto de pepino. Também. Eu adoro gummy. O conceito de gummy é que tipo assim. Eles não podem fazer muitos sabores diferentes em uma pequena coisa só. Que seria muito complicado. Muito difícil. Então eles botam só um sabor e eles fingem que é isso aí. Então vários sabores em um. Mas não é. Não é. Realmente muito gosto de pepino. Não gostei. Agora. Temos o que mais? Temos um sapo. Ah o sapo. O sapo deve ficar em cores. Temos dois sapos aliás. Sapão. De várias cores. Eu adoro sapo. Não. Mentira. Eu odeio sapos. Eu sei o que eu tentei falar. Que é inconveniente. Vocês estão tentando tudo. Eu odeio sapo. Ele estica o braço. Que eu já achei muito legal. E tem esse outro sapo. Que na verdade parece. Um jacaré. Eu acredito que esse sapo vai ser melhor. Porque ele tem mais cores. Ele foi mais confeitado. Ele foi mais pensado. Esse aqui fizeram de qualquer jeito. Tanto que parece. Um. Dragão. Não sei. Oi. Tava desligado o microfone esse tempo todo? Não. Acho que não. Enfim. Gente tem um pássaro. Que não para de piar aqui. Vamos começar então pelas patas. Como a gente faz com a tortuguita. Porque qualquer doce. Que tenha patas de animal. Tem que começar pelas patas. Isso é respeito. Respeito pelos animais. As patas rosas. Mas tem gosto de. Morango. E pata laranja tem gosto de. Laranja. Ó. Legal. Diferenciado você. E aí todo. Era meio gosmento. Em cima. Não gostei. Hum. É uma gelatinosa sabe. Tem um gosto muito forte. Não. Essa é o que eu não dá. Realmente não gostei desse meio não. Eu não gosto de sapo. Então. Já esse aqui. Sapo sem patas. Já veio com as patas cortadas. Vamos ver. É um negócio de. Não tem gosto de nada. Não vou colocar essa caloria para dentro da mim. Não valeu a caloria. Vai me desculpar. Não. Vai não mesmo. Porque temos muitos outros. Olha só. Tem um ursinho. Sabe aquele ursinho? Só que ele é crocante. O que para mim não faz muito sentido. Porque para mim o ursinho ele tem que ser o macio. Mas fizeram um ursinho crocante. Com coisas que vão machucar o seu dente. Provavelmente. Mas vai a crema. Eu acho. Um brigadeiro. Eu não sei explicar. Está muito estranho isso aqui. Vou do meu cérebro. Não estou entendendo. Isso aqui eu acho que é feito de chocolate. Esses minis grãos. Sabe? Não combinou. Não combinou. Eu odeio pimenta. Mas temos uma pimenta. Eu pelo menos acho que só uma pimenta. Eu vou ver se é realmente apimentado. Eu senti. Eu senti. Eu senti na pimenta mordida. Mas vai comer. Nó. É forte essa aqui. Nunca vi uma bala. Gosmenta de pimenta. Não vou aceitar. Nossa menina está. Passarinha. Não tem tanto amortecer. Eu adoro. Agora eu vou para amenizar. Pelo amor de Deus. Mini gummies. Mini ursinhos. Tem vários aqui. Esses aqui são filhos dos ursinhos. Vem você também. Peraí que tem vários distribuídos aqui. Olha só. Quanto. Ele é muito pequenininho. Olha só. O tamanhinho dele. Olha isso. Eu não sei nem segurar esse negócio aqui. Ele é muito menorzinho. Ele é metade do tamanho do micro. Eu tô ligando o morde. Isso aqui é muito pequeno. Parece que eu tô mordendo meu dedo. Dente. Ele literalmente sumiu. Na minha boca. Eu gosto de laranja. Eu não sei se você gosta de laranja ou laranja. Corpo preferido. Com vermelho. Tem que ser vários. Mas não tem um não. É que eu não gosto de verde. Eu não sei por que eu peguei verde. Não faz muito sentido. Ou amarelo talvez. Mais uma laranja. Agora deu uma... É. Agora deu. Agora deu uma brisa aqui. Todos juntos formam um. Ah. Eu tô sentindo a pimenta. Nossa. Agora tem o quê? O que que é isso aqui? O que que... Eu queria aparecer um unicórnio. Mas na verdade parece um órgão. Não sei. Um pedaço do seu fígado. Esse... Esse chifre. Esse chifre que não chifra ninguém. De longe ele parece um pouco de um chiclete mascado por um desconhecido. Que eu vou literalmente colocar na minha boca. Esperava mais de você, unicórnio. Não, impressionou. Ninguém aqui. É que tem longe. Açúcar. Esses dois golfinhos aqui. Eles são translúcidos. Eu acho bem bonitinho. E eles nadam. Olha isso. Não, peraí. Tem que ser desse lado. Os dois nadam bonitinhos. Assim. Sincronizados. Realmente. Eles são muito fofos. Eu gostei. Eu adoro golfinho. Ou é tubarão? Ah, é um golfinho. Porque ele tá meio corcunda. Tá vendo? O tubarão ele fica mais retão. Então realmente ele é do bem. Olha. Esse aqui inclusive tá muito corcunda pro meu gosto. Acho que não é bem assim. Acho que eles exageraram um pouco. Aqui tem uma bola. Que é isso. Quase quebrou meu dente. Hum. Olha só. Esse deu uma refrescância. Ele tem uma refrescância do mar. Por favor. Olha lá. Inclusive. Eu acabei de fazer uma cirurgia de um com o outro. Eu aceito o pé e o mano. Esse aqui eu realmente gostei. Vou guardar um pouco pra mais tarde. Pra mais tarde. Você. Que tem um muito potencial. Realmente. São esses aqui. Que são de frutas. Especialmente de frutas. Cadê você, minha? Esse aqui ó. Na verdade é uma massa verde. Também translúcida. E esse aqui é um abacaxi. Eu adoro balinhas de frutas. Elas tem aqui ó. A textura certinha. É bem bonitinha. É bem confeccionada. Eu acho que tem um potencial aqui. Eu quero sentir o sabor de você abacaxi. Ó abacaxi. Hum. Tem muito gosto de abacaxi. Realmente. Nó. Nossa. Isso aqui realmente. Tem mais gosto de abacaxi que abacaxi. Uhum. É aquele abacaxi bom. Fresco. Não é aquele lá que foi criado antes da hora. Agora a plantinha do abacaxi eu não como. Desculpa. Maçã verde. Eu adoro maçã verde. Realmente. Não decepcionou. Balinha de fruta nunca decepciona. As outras eu sempre não inventar. Moda. Tudo mais. De fruta não decepciona. Olha isso aqui. São mini porquinhos. Eu amo mini porquinhos. Siameses. Que eles eram gordados. Literalmente. Eu amo porcos. Mini porcos. Tá. Não é qualquer porco. Ele realmente é pequeno. Então eu realmente gosto muito deles. E enfim. Eu amo mini porcos. Eu também amo bacon. Mas não sei se eles me colocam em uma categoria de pessoas psicopatas. Mas realmente mini porco é uma coisa que eu defendo por aí. E eu como também. Isso aqui. Esse porco é bom. Até em doce o porco é bom, gente. Assim, eu amo porco em todos os níveis. Não é aquele açúcar chato que incomoda o estômago. É um açúcar controlado. Esse aqui são vários cupcakes. Ops. Esse aqui são vários cupcakes de várias cores. Como vocês podem ver aqui. Cupcakes sortidos. E é que cupcake é uma coisa muito forte nos Estados Unidos. Eu não sou muito chegada no doce cupcake. E vamos ver aqui, né? Vai... Pode ser que eu mude de opinião. O creme desse... Comestível. Não ficaria comendo crema louca. Mas comeria. Um pouco cremoso por dentro. Não sei explicar também. Mas já é cremoso por dentro. Vamos ver se muda sabor pra sabor. Flor pra cor. Esse aqui seria menta, eu acho. Não, tinha um cabelo aqui. Não mudou nada. São só as cores. Só pra dar uma graça. Mas... Até adiante. Mesma coisa. Esse negócio aqui que eu até agora não sei o que que é. Uma minhoca. Uma centopeia humana. Que se estica. Bastante. E muito. Nossa, inclusive. Eu quero muito quebrar ela no meio agora. Meu Deus, ela é inquebrável. Imagina um estômago isso aqui. Que delícia. Um micro pedaço. Eu não sei o que que eu quero colocar. Esse negócio no meu estômago. Parece um parasita. Não gostamos de parasitas aqui nesse canal. Então não vou comer isso aqui. Vai ficar com Deus. Não sei o que que é. Não sei o formato disso. É inquebrável. Não gosto. Vai com Deus. Tchau, tchau. Se cuida. Esse aqui temos mais. Temos mais. Sim. A melhor parte, na verdade. Porque esses aqui são um pouco mais ácidos. Eu adoro bala ácida. Tipo essa aqui, ó. Uh! É um outro arco-íris. É uma bala bem grande, na verdade. E ela tem aqueles açucrinhas ácidos, sabe? Realmente. Gosto bastante desse aqui. Gosto de começar pelo meio. Nossa, é muito bom. Ah! Meio ácido. Muito demais. Realmente. Nossa! Uh! O nível de ácido desse é... Não tão prazeroso. Talvez. Um pouco. Eu gosto quando é um pouco mais controlado. Esse aqui é muito. Hum! Ah! É um negócio na língua do cérebro. É bom pra comer em partes. Mas não em todos. Sozinho. Vou guardar você aqui de volta. Que eu vou comer mais partes. Ficou preso. Água. Meu amor de Deus. Água. Hum! Temos essa boca aqui, ó. De beijos. Realmente. Hum! Nossa! Nossa! As açucrinhas tão... Tão muito... Uma gama macia. Não quebrou cota de dente. Essa aqui é boa. Hum! Essa aqui é boa. Nossa! Melhor gama que eu comi até agora. Por isso que eu falo. Uma boca. Um beijo. Nunca decepciona. Esse negócio aqui, que é um rolo. Não sei de onde veio. Não sei o que que é. Significa. Não sei qual é o sabor disso. Mas é um negócio gigante. Que literalmente nunca acaba. Quem come tudo isso, gente? Uma bala. A pessoa tem que estar meio depressiva. Só que é bom. É bom. Ele tem gosto de infância. É uma bala que tem gosto de infância. A época que eu ia na casa da minha avó. Comprar doce, assim, na padaria. Eu não sei explicar. É um sabor... Dos anos 90. Espero que isso não esteja vendido. Desde os anos 90. Mini Legos. Olha só. Isso aqui são mini Legos. Que eu já consigo perceber uma consistência um pouco mais dura. Tipo aquele lá que quebra seu pé. É exatamente bem fiel ao Lego. Vou começar por esse aqui. Ó, você pode ver aqui que tá completamente cheio de açucrinha. Açucrinha, né? Açucrinha é um ácido que vai comer a sua língua viva. Mas, enfim. A gente gosta de... A gente gosta de sofrer. Eita, essa engasada é dura. É duro como Lego. Não gostei da textura. Difícil de morder. Parece... Hum... Parece gosto de... Giz de cera. Eu já comi giz de cera. Em minha defesa, eu era criança. Mas... Hum... Não gostei. Gostinho ensabuado. Hum... Muito bom. Eu... Não tem nem... Olha isso. Ai. Eu não quero mostrar pra vocês. Mas, realmente. Você consegue ver que o doce é ruim quando o seu guspe fica feio. Tipo assim, não ficou nem colorido. Ficou uma coisa... Literalmente como se eu tivesse mastigado um giz de cera. Não gostei. Enfim. Não, não vou nem continuar com essa coisa. Aqueles ursinhos rosinhas, bonitinhos. Bem ursinhos carinhosos. Só que ácidos. Então, né? Eu nunca provei um ursinho ácido. Porque, gente, ó. Realmente é bem gelatinoso. E tem gosto de melancia. Não sei porquê. Isso tem gosto de melancia. E este aqui, para finalizar. Obrigada, Estômago, por não desistir de mim. Obviamente, vou terminar pelo melhor. Que é a Coca-Cola. Coca-colinha. Ele não veio escrito nada. É só a Coca-Cola aqui no meio. Que é aquela Coca-Cola que ainda tá... Ela tá fechada aqui. Então, acho que ela tá com gás. Ela deve tá com sabor original. Porque eu geralmente gosto bastante de bala de Coca-Cola. Então, essa aqui eu espero que esteja um pouquinho mais... Proporcional. Verdadeiro valor. Verdadeiro sabor. Hum... Tinti. Nossa. Essa Coca tava fechada. Tava muito boa. Geladinha. Fielzaço ao sabor da Coca-Cola. E o ácido não é invasivo. Não tem coisa melhor que fazer esse vídeo na TPM. Sendo bem séria com vocês. Porque eu estou de TPM. Eu tô um pouco estressada. Estou um pouco emotiva. Chorei hoje de manhã. Não sei porquê. Chorei várias vezes, aliás. Só uma vez. Então, 10 horas da manhã eu chorei três vezes já. E eu sinto que agora eu tô um pouquinho mais equilibrada. O humor tá um pouquinho mais... Lá. Chegando lá pra começar o dia. Eu realmente acho que açúcar realmente ajuda as coisas. Sempre ajuda um pouco. Mas enfim. Muito obrigada por você assistir até aqui. Se você achar que esse vídeo merece um seu like. Eu realmente fico feliz por isso. Tá bom? Um grande beijo de garei pra vocês. Agora dá um abraço aqui. Meu Deus. Nossa, eu acabei de perceber que minha perna tá extremamente amortecida.